Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma live aqui no canal do Instagram... do YouTube, perdão. Ó, já comecei errando aqui. Então, sejam bem-vindos novamente, sejam bem-vindas. Eu sou Thiago Gonçalves, sou educador e protagonista da Academia Italia Hairtech e Italia Hairtech. Já vou deixar um recadinho para você. Lá no perfil do nosso Instagram, já aproveita e segue arroba Italia Hairtech e arroba Academia Italia Hairtech, para você ficar ligadinho em todo o conteúdo que a nossa equipe prepara para você. E lá no canal do YouTube, que é o que nós estamos, você vai se inscrever no nosso canal, vai ativar o sininho de notificação, vai deixar o seu like e você sempre vai estar recebendo esse conteúdo em primeira mão, ok? Então, eu sou Thiago Gonçalves, eu sou lá do Paraná de São Mateus do Sul e já estou nessa profissão há 11 anos, estou na parte educacional da Italia Hairtech há 4 anos e agora, com esse título, que eu me sinto muito honrado de fazer parte do protagonista, desse time de protagonistas, que são todos feras. Aliás, um abração para todos vocês aí que estão nos assistindo. E já quero deixar também um abraço especial para os nossos distribuidores, para toda a nossa equipe técnica, que sempre estão nos apoiando, estão curtindo nosso trabalho e levando esse nosso trabalho para todo esse mundão afora. Um beijo para os distribuidores também lá do exterior, que nos assistem, tá bom? Sejam-se abraçados e beijados aqui por todos nós. Aliás, quando eu falo nós, é porque nós temos uma equipe toda aqui com a gente. Então, eu tenho aqui comigo a Eliana, a Aline, Rafinha e Robson. Então, eu quero que vocês falem um pouquinho aí comigo. Aline, tudo bem? Olá, tudo bem, pessoal? A nossa querida Eliana. Bom dia. Olá, Thiago. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos chegando aí no nosso canal para acompanhar essa live maravilhosa, que o Thiago tem uma proposta bem bacana. É verdade. Não é isso, Thiago, para nós? Então, comentem, compartilhem, sigam nas redes sociais e nós temos, além de tudo, o link aí do Simpla, que vocês vão clicar para vocês receberem o certificado. Isso. Thiago, mostra para o pessoal aí o modelinho do certificado que eles vão... Ok. Que está disponível. Sim. Esse certificado aqui é o físico. Isso. Tá? Que as pessoas se inscrevem. Isso. Pelo Simpla, e aí vão pagar um valor de R$ 49,90, que é uma taxa, né, para poder receber esse, em casa, o certificado, e ainda recebe uma pochila nossa de coloração e uns brindes, né? Os mimos também da Itália. Que legal, Nelly. Certo? Muito bacana. Então, esse é o que recebe em casa. Isso. E esse aqui é o modelinho do certificado digital. Temos dois certificados. E os dois são nível internacional. Isso mesmo. Olha que legal. Por isso que vale a pena você ficar até o finalzinho aqui da live, acompanhar, e você depois receber esse certificado, que você tem a opção de receber ele digital, ou este certificado aqui, que você tem um valorzinho lá para você comprar ele, adquirir, e você recebe ele físico aí na sua casa. Tá bom? Perfeito. Então, vamos começar. Vamos lá. Pega para mim. Então, qual é a sua proposta de hoje, Tiago? Então, hoje nós temos a nossa modelo Tainá. Obrigado, Tainá, por você proporcionar esse dia aqui para a gente. Então, seja bem-vinda. Quero que você também aproveite aqui com a gente. Tá bom? Nós vamos trabalhar com uma técnica de iluminação no cabelo dela. Ela já tem um histórico já de coloração anterior. Ela já foi ruiva. Já é a nossa modelo também. Mas, mesmo assim, a gente tem todo aquele cuidado, como profissional, a gente se colocar no lugar da cliente e fazer todo esse procedimento de diagnóstico, teste de mecha, que é muito importante. Mesmo a gente já conhecendo essa estrutura de fio, essa fibra, nós precisamos fazer esse teste de mecha para que a gente tenha uma linha de resultado. Eu vou mostrar para vocês esse teste que a gente fez agora, de manhã. e chegamos em uma altura bem bacana para o cabelo dela, tá? Eu vou virar aqui, Rafinha. Você consegue dar um zoom ali para mim? Por favor. Vamos ver se você consegue pegar bem aqui. Vê se você consegue. Isso, separa um pouquinho mais, que aí dá para a gente visualizar melhor. Aqui. Então, aí você fez a aplicação do teste, né? Para você ter todo o direcionamento, né, Tiago? Sim. E do que vai acontecer. Exato. Né, durante todo o percurso aí do trabalho de mecha desse cabelo. Aqui eu já consigo imaginar a cor que eu vou criar, qual a técnica certa. E para aí a gente tem um norte, onde a gente começa, meio e fim. Tá correto? Perfeito. Então, os produtos, né, que eu vou estar utilizando hoje, vai ser o Golden Silk e um Ox de 20 volumes. A Aline já preparou para mim e eu vou começar as divisões e passar para vocês todos certinhos como que você faz a divisão, como que você faz esse desfiado, qual que é a técnica melhor para você adaptar no cabelo de cada cliente. Como ela não tem muito cabelo, aqui na frente ela tem um espaço maior, ela tem umas fibras menorzinhas. Então, aqui... Isso, os baby hair. Isso. Então, aqui a gente consegue estar tirando eles, né, de lado para não clarear, para a gente não conseguir, para a gente, perdão, para a gente não trazer para dentro ainda mais essa entradinha que ela já tem. Tá bom? Perfeito. Ótimo. Olha quanto detalhezinha, né, quanto informação aí que tem para poder dar... Exatamente. ...dica mesmo, para o dia a dia do profissional no salão, né? Sim. E outra questão interessante é que é um cabelo médio, né? Um cabelo médio. Não é um cabelo longo. Sim. E você vai fazer uma proposta aí que dá para ser feito. Que dá para ser feito. Tanto no cabelo longo quanto no cabelo mais bonito também. Isso aí. Geralmente a gente pega aqueles cabelos maiores e trabalha desfiado e a gente consegue uma iluminação muito maior. Vindo da raiz, meio e pontas. Aqui no cabelo curto, a gente já não tem toda essa extensão maior, mas a gente tem uma proporção que dá para a gente criar uma técnica bem bacana, trazendo toda essa luminosidade próxima, meio e pontas também, de toda a extensão da fibra. Tá bom? Eu vou separar para vocês aqui essa divisão. A divisão eu acho que todo mundo já faz. Eu separo essa parte, o topo frontal aqui. Essa partezinha aqui de cima. Onde eu vou trabalhar depois. Eu tenho uma presilha aqui. Eu quero contar uma historinha dela. Essa presilha aqui. Se ela estiver assistindo essa live, ela vai lembrar. Quem será? Quem será? A Cacau. Tinha que ser ela, né? Cacau, um beijo para você. O Rejo também me cobrou um beijo. Rejo, quero mandar um beijo especial para você. Rejo é um paizão para mim, viu? Ah, o Reginaldo Oliveira. Ele sempre está me cuidando. Nosso educador também. Ele é. Nossa educadora, Cacau é nossa educadora também. Beijo para o Rejo. E para Cacau Venâncio. E para Cacau Venâncio. E também já esteve aqui conosco. Já gravou umas lives maravilhosas. E foi aí que ela deixou essas presilhinhas, né, Thiago? Isso. Exatamente. Na verdade, essa presilha aqui tem seis anos que eu ganhei dela. Essas presilhas. Veja quantia que eu cuido desse trabalho. Olha. Desse material. Bem bacana. Então, eu já fiz as divisões aqui. Eu já viro ela para vocês dar uma olhadinha aqui na parte de trás. Como que vai ser essa divisão. Porque o povo é curioso e gosta de saber tudo, viu? Pessoal, um ponto importante também a gente saber e a gente focar é qual é a quantidade de cabelo que essa cliente tem. Se eu colocar muita mecha, eu não vou perder esse foco, essa informação que é a morena iluminada. Se eu tenho pouco cabelo, se eu colocar muita mecha, eu vou transformar ela toda quente, numa cor toda quente. Então, eu tenho que saber valorizar o que ela já tem e saber pontos específicos onde eu coloco essa mecha. Ok? Então, aí na verdade você tem que ter uma estratégia mesmo de criar os pontos lá. Isso. As mechas pontuais que vai te dar movimento, vai te dar luminosidade que você precisa, sem encher todo o cabelo de mechas. Sim, às vezes a gente coloca uma quantidade maior achando que vai ter muito mais luminosidade e, às vezes, se a gente souber pontos estratégicos onde colocar, a gente cria muito mais efeito, dá muito mais contraste e essa cor fica muito mais clean, muito mais sofisticada. E destacar muito mais também, né? Muito bom. Eu vou pedir para você, Tainá, virar assim a sua cabeça. Pode virar um pouquinho mais também, se quiser. Pode virar? Isso, o Rafa vai te orientando. Essa é a minha divisão de orelha a orelha. Tá. Aqui a parte de trás. Vamos virando aqui. Você tem uma divisão ao meio. Isso. A nuca inferior até a nuca superior. Pode ver que ela tem alguns cabelinhos todos, esse daqui não pode entrar na minha técnica, tá? Porque senão ele depois vai aparentar que é um cabelo que foi descolorido até ele perder o fundo total de clareamento e ficou sem estrutura e ele quebrou. Então, esse cabelinho não entra na minha descoloração. Ok. Vou virar um pouquinho assim para ele ver aqui. E aí ela fez o que tem uma divisão no topo cantado. Isso. E aqui em cima também. Eu vou virar aqui de frente. Abaixa um pouquinho lá, tá? Esse aqui é o nosso topo frontal. Correto? Qual técnica eu vou utilizar hoje? Nós temos várias técnicas. Desde o desfiado, temos o zig-zag. Aliás, falando em zig-zag, ele tem um nome bem próprio para ele, bem característico. Qual que é essa nova pegada que está vindo desse nome zig-zag? Não, eu também aprendi, menino, o nome chique para o zig-zag, que é o chevron. Chevron, olha só. É o nome francês, é importante, né? Bem bacana. E a cliente gosta, viu, disso? Sim, essa modernidade, né? Essa linguagem, técnica, é tudo, né? Bem bacana. A cliente adora novidades, né? Então, essa técnica é chevron. Isso. Isso. E é o famoso zig-zag. Viu como é importante a gente estudar e procurar conhecimento, porque a gente acaba conhecendo outras linguagens e trazendo para dentro do nosso salão. Quando você fala para a cliente, ela fala assim, nossa, nunca ouviu falar dessa técnica. Exatamente. E é uma coisa que a gente já faz, porém, tem uma sofisticação, que é a técnica zig-zag que a gente fala, nessa sofisticação é o chevron. Olha só. Isso é só a enriquece, né? É só a enriquece, sim. O trabalho da gente. É verdade. E a gente consegue criar uma característica e uma personalização também de trabalho dentro dessa técnica. Olha só que legal. Pessoal, quero agradecer vocês novamente que estão aí nos assistindo. Quero mandar um beijo para os nossos distribuidores novamente, para os nossos educadores técnicos que sempre estão empenhados em sempre estar trazendo o melhor aqui para vocês em conteúdo, em transformações. Isso é muito válido. Então, sempre esteja nos acompanhando. Já falei mais uma vez, mas vou repetir. Entra lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa os sininhos de notificação para você ficar por dentro de todo o conteúdo que a nossa empresa gera para você diariamente. E aí, tá bom? Ai, Tiago, e o bom de tudo isso é assim, a gente... É uma característica da Itália Hertec, né? Sim. Como educadores, de sempre estar transmitindo bastante informação. Sim. E nesses últimos 18 meses aí, desde quando começou a pandemia, nossa, o canal está assim, super enriquecido com muitas informações. Exatamente. Nós temos cursos todas as semanas, os cursos online, né? Pelo YouTube, temos o Instagram também, que nós temos toda semana, né, Aline? Também as lives do Insta com a nossa equipe de educadores. Então, assim, é muito rico, né? O conteúdo que a gente tem desenvolvido nesse período aí de pandemia. E já já estamos retornando com os cursos presenciais também. Isso é muito bom também. E isso não é uma desculpa para você ficar acomodadinho aí em casa, não. Exatamente. Porque não é porque você não pode sair em uma cidade vizinha, uma cidade um pouco mais distante, para estar indo a esses cursos presenciais que ainda a gente não está acontecendo, mas breve já vai voltar ao normal, né? Você pode ir aí no seu sofá, na sua cama, no seu, como diz, no seu salão. Isso. E você está acompanhando, estudando todas essas técnicas. Sim, sim. Porque também é válido, a gente já falou que tem o certificado digital, o certificado que vai chegar aí na sua casa pelos correios. Isso. Então, tem um monte de ferramenta para você estar ali no YouTube mesmo, a gente tem as nossas lives. No Instagram também nós temos uma live lá, se eu não me engano, é segunda e quinta? Aline que sabe. Aline, qual que são os dias de live? Nossa. Isso. Segunda-feira na academia, né? Na terça-feira é da Itália Rertec e na quinta é Itália Rertec e na sexta é Academia. Olha só que legal. Quanto conteúdo? A semana toda. Sim. Se você quer buscar conhecimento e estudar, você tem conteúdo para a semana toda. Então, por que a gente fala? É importante você entrar lá e seguir arroba Academia Itália Rertec, arroba Itália Rertec, para você ficar por dentro de todo esse conteúdo. E você não pode perder, tá bom? Vamos começar com o nosso trabalho? Bora lá. Bora? Bora. Aline, você já preparou para mim? Já está aqui, né? Você pode virar ela mais. Isso. Tem que entrar aqui. Aí o bafo vai te... É, o bafo vai te... Aí você consegue ver no retorno também ali, ó. Isso. E qual a posição que fica melhor para você. Quando eu falei para vocês daqueles baby hair, que são os cabelinhos novos, que são os cabelinhos pequenos, são esses cabelinhos aqui, ó. Que se eu colocar eles dentro do papel, eu vou, por eles serem mais fininhos também, eu vou aparentar que eles foram uns fios que ficaram danificados. Então, eu não coloco eles, tá? Deixo eles de fora ali. Até porque ele vai me dar uma sombra também nesse contorno, vai ficar bem legal. Ah, muito bom. Então, o chevron... É? Chevron. Olha. É... Nós fazemos da seguinte maneira. Esse é o zig-zag. Eu posso trabalhar ele mais profundo, mais intenso, com menos profundidade, dependendo do trabalho que eu quero realizar. Quanto mais profundo, eu vou ter mais profundidade. Quanto ele mais suave, eu vou ter mais iluminação. Vai ficar aquele trabalhinho quase de mecha, sabe? Então, tem que tomar cuidado com isso. Eu gosto das profundidades, que eu consigo trabalhar essa diferença de tons. Vamos dividir aqui de novo. Eu já perdi. Com ele com mais profundidade, você consegue um efeito maior de luz e sombra. Isso. E é isso? Isso aí. Ah, tá. Perfeito. E automaticamente, uma destaca a outra. Uma destaca a outra. Isso. E elas, depois elas se encontram e fazem esse desenho aqui todo, caindo uma natural, que dá a profundidade e caindo a iluminada, que vai dar essa sofisticação no trabalho. Perfeito. Vou caçar essas pontinhas aqui. E vou iliçar. O iliçado também tem um detalhe muito importante. Com o iliçado eu defino essa quantidade maior de iluminação, de contraste e de iluminação somente pontas. Então, como o cabelo dela é curto, eu vou trabalhar no grau 2, que a gente fala que é do meio para cima. Do meio para a raiz. Aí eu consigo trabalhar essa iluminação já quase do início e as pontas também vão ficar mais iluminadas. Correto? É isso que eu queria entender. Porque é um cabelo que, assim, para esse trabalho, é mais difícil. É mais difícil. Não é diagonal ou não. É mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. É mais comum nos cabelos mais longos. Sim. Para os cabelos mais longos, a gente consegue trabalhar ela na técnica desfiada, que seria eu trabalhar também nessa divisão na diagonal. Certo. Trabalhar, eu consigo uma extensão maior de cabelo e trazendo essa fibra toda lá para cima. Não vou ganhar marcação, né? Dependendo da cliente, se ela tiver alguns cabelos brancos ou tem uma barreira, eu consigo também trabalhar com um esfumado de raiz. Mas isso aí, nesse caso, sendo cabelo longo, você não faria o chevron? Não faria esse zigue-zague, a divisão? Não faria também. Faria também. Faria também. Mas também com uma outra proposta também, né? Então, assim, como o cabelo dela é mais curto e eu quero criar essa profundidade, eu vou trabalhar esse chevron, que é o zigue-zague. Perfeito. Então, aqui está a minha técnica. Eu trabalho com um papel alumínio normal, tá? E uma plaquetezinha. Essa já é a minha forma de trabalhar. Eu me acho aqui e é a minha zona de conforto. Você trabalha com o papel que você tem aí também. Tem vários tipos de papéis e você trabalha com aquilo que fica melhor para você. O trabalho, o resultado com certeza vai ser o mesmo. O que vai se adaptar ao melhor do seu trabalho é aquilo que você vai escolher para o seu trabalho, como ferramenta. Tem algumas pessoas que realmente tem essa dúvida também. Sim. Qual o tipo de papel alumínio? Qual é o melhor? Qual é o pior? É realmente aí muito pessoal isso, né, Thiago? O resultado sempre final vai ser o mesmo. Sempre o mesmo. O que muda bastante, Lili, é até a parte quando a gente dobra, que pode ocasionar uma oxidação muito maior ali dentro do papel. E essas mechas, esse produto está subindo ou às vezes causa aquela manchinha de raiz. Então, tem que tomar cuidado também na dobradura desse papel. Ah, legal. Cada um tem uma característica diferente. Isso. Com relação à forma com que você vai fechar o papel alumínio para poder você não ter o risco dele. Exato. Bom, preparei a minha mexinha. Como que eu vou aplicar esse produto? Esse produto aqui tem várias opções. Eu posso trabalhar o pó descolorante da Itália com várias volumagens, do 20, 30 ou 40. Depende do meu diagnóstico. E ele de várias formas. Um por dois, um por um e meio, um por dois e um por três. Depende de como você gosta. Ele é mais maleável, mais firminho. Quando é mexinha de raiz, eu indico você utilizar ele um para um e meio. Que ele fica um pouco mais consistente e ele não desliza dessa plaquete. Ele fixa mais. Quando eu trabalho desfiado assim, eu gosto que ele preencha mais. Porque é um cabelo que a gente desfia, então a gente tem mais cabelos. Eu gosto que ele preencha mais. Então eu trabalho um para dois. Aqui a Aline preparou 20 e 40. Então a minha aplicabilidade eu começo aqui meio para as pontas e vou subindo. Até eu encontrar o resultado que eu quero criar aqui nesse cabelo. Isso aqui. Como no meu salão eu tenho minha esposa. Um beijo para você, minha linda. Débora. Olha, crédito para a esposa. É, crédito para a minha esposa. Ela ajuda eu a fazer os cabelos também. É, então lá elas me ajudam muito. Então eu, quando eu estou fazendo aqui, elas já estão segurando o papel para mim, o pentinho. E isso me acelera muito o meu trabalho. Eu ganho tempo. Sim, claro. Então aqui, como eu não tenho auxiliar, eu trabalho com essa forma. Eu prendo o pentinho e junto com o pentinho esse clipe. Ele vai me dar todo o suporte, vai prender todo esse cabelinho iliçado para ele não descer, né? Isso não oxidar ali com a cor e tudo. E eu tenho um trabalho muito mais limpinho. Ó, consigo trabalhar bem tranquilo essa mechinha. Apliquei. E aí você está dando então as duas opções. Porque tem realmente pessoas que tem um auxiliar, né? Que vai ajudar nesse trabalho e tem pessoas que não, que trabalham realmente sozinhas e tem que se virar, né? E tem que se virar. E a gente precisa entregar o cabelo, né? Isso. Então, essa é uma forma. É uma das formas, né? Tem várias. Sim. Tem técnicos nossos, né? Lili e Aline, que eles utilizam o próprio... É... O hairspray. O hairspray, né? Isso mesmo. Ilissa e segura lá, fixa para ele... Sim, sim. Para esse liçadinho ficar preso lá. E depois também na pentabilidade, a gente não trava. Ele tem um sensorial super bacana. Quando você umedece ele, você consegue fazer essa pentabilidade bem tranquilo. Tranquilo, né? É uma dica também para você que tem essa dificuldade de trabalhar sozinho. Esse spray vai te dar todo esse suporte para você trabalhar. Correto? Verdade. Além de ser um excelente produto para as finalizações, ainda auxilia... Olha só. O Matheus que tem esse costume, hein? Olha aí, por sinal, seu topete está maravilhoso. Exatamente. O Matheus também. Ele faz. Ele faz muito. O Matheus, além de ter um topete lindo assim igual o teu... Beijos, Matheus. Tem que voltar também para fazer live com a gente aqui. É verdade. Já estamos com saudade. Está incrível. E ainda dá uso como assistente dele para fazer as mechas. Tem que unir o útil ao agradável, né? Sim, com certeza. Ó, aí você vira. Isso, vira para lá. Aqui eu já vou fazer a minha outra segunda mecha. Você fez a divisão. Isso. Colocou, né? Fez o zigue-zague. Isso. Agora já adiciou, travou lá em cima o flip. Bem prático. Todo o cabelo que eu quero trabalhar está aqui, ó. Lindinho. Limpo. Pronto para receber o produto, ó. Essa divisão está sendo na diagonal, certo? Na diagonal. Toda na diagonal. Olha isso. A aplicação sempre começando das pontas. Sempre das pontas. Onde eu quero mais clareamento. Onde eu quero que essa cor vibre mais, esquente mais. E em cima eu quero mais sombra. E eu quero mais suavidade. Então eu subo ela nesse degradê. Quando você vai aplicar mais próximo da raiz, você muda também até a posição. Muda a direção do pincel. Ele me faz toda a diferença. Quando eu trabalho ele nessa posição vertical, eu consigo trazer essa profundidade bem sutil, bem suave aqui. Quando eu quero marcar um produto, quando eu quero depositar esse produto na fibra, eu trabalho ele nessa direção. Ó. Estou depositando. Você consegue perceber aí do outro ladinho. que quando eu crio essa marca, quando eu coloco essa posição, eu automaticamente já crio uma barreirinha aqui. Segura um pouquinho. Só para aproximar para... Já deu? Apliquei. Ah, beleza. Eu já não crio um depósito muito maior aqui. Ele não vai formar uma barra. Depois, quando eu vou tirar ele, eu não vou ter um clareamento muito maior aqui e com uma marca que depois eu vou precisar corrigir ela. Fazer a correção, né? Então, para que isso não aconteça, eu trabalho, deposito o produto e depois eu só subo trazendo lá próximo à raiz esse produto. Bem sutil, bem suave. É, o Matheus venou a sutil usar o termo gráfico ascendente. Muito chique também. Olha eu com o termo técnico, eu vou aprendendo tudo isso aqui na Live, viu? Você viu? É, eu estou aprendendo bastante aqui com vocês. Exatamente isso que ele fala, esse posicionamento que faz com... Com... Com o pincel. Com o pincel. Vai aos poucos, né? Você vai até subir mais próximo da raiz, ele chama de gráfico ascendente. Aqui eu já mudo todo o meu andar. Eu precisei separar aquelas duas aqui no meio, uma para cá, uma para a esquerda, outra para a direita, para eu conseguir trabalhar essas duas. Agora eu vou fazer um corte, que a gente fala que é o chevron, o O zigue-zague é na... Na horizontal. Horizontal. Isso. Ah, tá. Então eu já mudo aqui. Eu já imagino, eu achava que você, nessa divisão que você fez, você daria sequência até em cima na divisão mesmo. E não é isso? Já mudo aqui a forma de fazer. Já mudo a divisão. Continuo com o meu zigue-zague. O zigue-zague. Tá. Cri aqui. Vou virar um pouquinho aqui agora, só para ter aplicabilidade do produto. Caço as pontinhas lá, que dá a profundidade. E vou puliçar. Do meio para a raiz. Do meio para a raiz. Sempre assim. Travo com o pentinho e com o clipe. Pego... Eu comecei aqui com 20 volumes, porque até eu explicar aqui para vocês, todo certinho, passo a passo, a gente demora um pouquinho. Então eu trabalhei com 20 volumes para a gente ganhar esse tempo. Porque enquanto eu vou falando, vou explicando, o produto aqui vai agindo bem tranquilinho, bem lento. Porque eu posso trabalhar com 30, se eu tiver essa agilidade, essa destreza de conduzir o trabalho, eu posso trabalhar com 30 tranquilo. Da nuca até as pontas... Aliás, perdão. Da nuca até o topo aqui, que vai... O clareamento vai ser uniforme e igual. Depende da agilidade e do tempo que você precisa, né? De atingir o produto. Isso. E aí, por exemplo, até que a pessoa que trabalha sozinha e que tem o cabelo longo para fazer de mechas, ela pode começar com uma volumagem mais baixa, né? E depois aumentando gradativamente. É por questão de segurança também, né? Sim. Porque senão, enquanto você está aplicando aqui, de repente aqui já agiu, já passou do fundo de clareamento, você vai precisar repigmentar e você vai ter muito mais trabalho. Então, se você trabalha sozinho, começa com 20 volumes, bem tranquilo. Depois, aqui em cima, você pode mudar para 30 volumes. Enquanto isso aqui, já vai estar quase onde você precisa. Por isso que é importantíssimo eu conhecer as ferramentas que eu tenho para trabalhar. Desde o produto que nós utilizamos, até do material mesmo que a gente precisa para realizar o serviço. Exatamente. Você está trabalhando com o Golden Silk, né? Com o Golden Silk, isso. Lembrando que a gente tem, além do Golden Silk, nós temos mais outros dois pós-escolorantes, né? Isso. E aí, fica a gosto do profissional, de cada um. E depende da forma com que ele trabalha, mas todos os três pós-escolorantes de nós, ele tem poder de clarear até 9 tons. Isso. Isso. Assim, aplicabilidade de novo. E assim eu vou fazendo a técnica até em cima que eu vou mudar também. Eu gosto muito, assim, da característica de criação. Cada um, você tem uma técnica, mas não precisa você seguir a risca aquela técnica. Coloca a tua essência. Eu trabalho muito com a minha essência. Uma hora eu já estou fazendo aqui, de repente eu vou mudar aqui para uma outra técnica. Eu vou visualizando esse cabelo. Conforme eu vou fazendo, a imagem já vai se formando aqui e eu já vou criando esse cabelo também. É importante você ter esse norte, você ter onde eu quero chegar, como que eu vou chegar lá. Mas se acontecer uma coisa, ah, eu posso fazer diferente aqui, se você achar que é seguro e que vai dar resultado bacana, pode criar uma outra técnica, uma técnica diferente, uma slice, uma costurada, a própria desfiada mesmo. Então, tem várias técnicas para você aplicar. Não precisa você ficar muito preso a essas receitinhas prontas, né? A gente tem, cria um norte para você. Aí você vai direcionando e utilizando da maneira que você, que se adequar ao melhor do seu trabalho. É um interessante, é um importante, né, Tiago? É a pessoa entender qual o efeito que dá cada tipo de mecha, cada tipo de divisão que ela vai fazer. Isso. E ela tem que ter uma noção, uma ideia do resultado final, o que ela vai conseguir de resultado final com a divisão que ela está fazendo. Exatamente. Então, essa é a nossa técnica chiquérrima, né, Lili? É, muito chique, né? Lembrando que nós somos internacionais, né? Porque nós temos distribuidores em vários países, né? E pessoas que acompanham a gente também nas lives. Então, nós somos muito chiques. E sempre eles são em peso nas nossas lives, né, Lili? Sim, sempre. Isso é muito bacana. Porque a gente não é só, no caso dos vendedores, e nós que somos profissionais e compramos os produtos deles. A gente já é amigo, é uma família. Então, a gente consegue ter esse contato direto, assim, com eles. Isso é muito bacana. Sempre trocando, né, informações, experiências. Tiago, vira só um pouquinho pra lá, assim. Pra cá. Isso. Aqui. Tá bom assim? Tá bom assim, Rafa? Aí, agora tá bonito, Laura. Vai me dando uns toquezinhos aí, porque... A gente tá aqui de olho. A gente tá conhecendo ainda a câmera, tudo, né? Não, mas tá indo muito bem. Tá bonito, Laura. Tá bem bonito agora, Ana Peta. Isso, sim. Eu já falei pro Rafa aqui, ó. Coloca filtro, coloca tudo. Tá, agora você fez uma mecha de novo aí no meio, né? Isso, aqui no meio. Isso. Vou ver aqui pra você ver de novo. Isso. Ó, lembra que no começo da nossa live, eu expliquei pra você que nós tínhamos feito o teste de mecha. E o teste de mecha está aqui. Eu já tenho uma iluminação. Correto? Isso mesmo. Então, aqui, eu vou criar um pouco mais de profundidade pegando as mechinhas que não foram descoloridas. Porque a que tá descolorida tá aqui, ó. Então, eu não vou querer clarear mais ela. Porque a gente já chegou naquele fundo de clareamento desejado. Se eu clarear ela mais, eu vou perder totalmente ela. Vai ficar só essa mancha aqui, né? Nesse meio sem mais claro. Então, eu vou criar aqui pra não deixar sem nada. Vou criar uma iluminação, trazendo ela pra fazer essa conexão das mechas. Perfeito. A gente vai causar um efeito sutil e suave. A minha modelo, ela é bem novinha, né? Uma moça jovem. Então, a gente consegue tá criando essa personalização pra ela de uma forma mais sutil. Eu poderia criar algo... Eu já conversei com ela também. Então, perguntei se ela gosta das cores mais quentes, das cores mais frias. Ela falou que gosta mais dos loiros. Mas como hoje a gente ia trazer essa técnica de iluminação, eu vou trabalhar com uma cor, uma pegada um pouco mais diferente, tá? E depois eu vou tá passando pra vocês todas as receitinhas também. De como que eu faço misturinhas, qual que é a cor que eu utilizei, qual que foi a linha. Isso é ótimo. Algo que você disse que é muito importante também, né, Tiago? É a gente tá sempre conversando com o cliente, né? Sempre. Pra entender realmente o que ele espera, qual o resultado que ele deseja. A necessidade dele, né? Isso a gente consegue também. A gente não é mágico, né? A gente tem que saber entender a matéria-prima que a gente trabalha é o cabelo. Então, a gente depende do cabelo pra realizar esse trabalho. Então, eu preciso de que ele seja numa condição saudável, né? De estrutura. E pra eu conseguir realizar esse trabalho. E entregar o melhor resultado, né? E entregar o melhor resultado. Porque hoje em dia a gente vê muito cabelos, né? Com bastante produtos, com muita progressiva. Então, tudo isso, ele muda todo o resultado aqui do meu cabelo, né? Progressiva também é um problema, né? Sim. Se bem que nós temos na nossa linha, né? A live não é sobre a progressiva. Mas nós temos uma técnica, a Dani, né? Que ela tem até umas lives já gravadas. Sim. Dela explicando o passo a passo da nutripídica. Então, é muito importante você procurar lá. Por isso que eu falo pra vocês. Ativa o sininho de notificações. E você vai sempre estar recebendo esses conteúdos. E a Dani já tem uma live já salva no YouTube. Pra você acessar e acompanhar o passo a passo desse produto incrível. Que a gente tem, que é a nutripídica. Exatamente. Nesse caso aí, você vai trabalhar com o acidente o mesmo? O mesmo ao fim, é isso? Aqui eu comecei com 20, Lili. Certo. Isso. Porque aqui eu estou explicando e estou fazendo. E aqui depois, pra eu ganhar um tempinho maior. Mesmo assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque eu não posso fugir do fundo de clareamento daqui, né? Sim. Então, eu vou ter esse cuidado depois. Em cima ali e nas laterais eu vou trabalhar... Nas parentais e em cima aqui no topo. Eu vou trabalhar com o oxe de 30 volumes. Que daí eu vou mais rapidinho. Empurro lá em cima e prendo. Muito prático. Muito prático. Nesse caso aí, esse de teado, você está fazendo sempre do meio pra raiz. Do meio pra raiz. Sim, porque se eu trazer das pontas, eu vou criar mais suavidade. O brilho, toda essa luz vai ficar só nas pontas. Então, se percebe que como ela já teve uma coloração já pro cobre, eu tenho alguns pontos ainda que são cobre no cabelo dela. Se eu trabalhar essa iluminação só nas pontas, eu não vou criar um efeito e não vou criar essa transformação que eu quero trazer pra ela. Então, eu preciso que esse grau de gráfico de desfiado seja do meio pras pontas. Por isso que é importante você conhecer o cabelo da tua cliente, conhecer como que é a estrutura do fio ou como que é o trabalho que ela já tem, se ela já tem alguma outra química no cabelo. Pra você saber trabalhar qual forma melhor pra você fazer essa aplicabilidade, se é do meio pras pontas, aliás, desfiado. Se é do meio pra raiz ou se é das pontas pra raiz. Quanto mais das pontas eu trago pra raiz, eu vou ter mais iluminação nas pontas. Do meio pra cima, eu vou ter um equilíbrio de contraste. Quando eu trago desde a raiz aqui, eu consigo trazer mais iluminação. Então, eu carrego muito mais esse cabelo. E o interessante também é a quantidade de produto, né, Thiago? Porque é muito pouca. Muito pouca. É, você precisa preencher essa fibra toda, né? Sim. Você precisa fazer o preenchimento dela. Por isso que eu falo assim, quando eu trabalho essa técnica, eu gosto de trabalhar um por dois, porque eu consigo fazer com que todo esse cabelo seja envolvido pelo produto. Ele absorva todo esse produto. Porque aí ele fica um creme de segurante, né? Ele fica um creme, exatamente. E eu tenho uma intimidade já com o Golden Silk, né? Já são um tempo já usando ele. Por que eu falo intimidade? Eu uso outros postos também. Porém, com esse pó... Você pode ver que ele é um pó branco. Isso. Ele é um pó branco. Então, você consegue ter essa visão do fundo de clareamento. Quando você notar que já chegou no tom, você já faz essa limpeza da mexinha e deixa ela tranquilinha e depois você faz a tonalização. Aí você fez a divisão também na horizontal, né? Também. Eu sempre faço duas assim e uma cortando. Duas e uma eu corto. Tudo bem aí? Pelo teste de mexinha, você já definiu também qual vai ser o fundo de clareamento máximo que você vai encerrar nos cabelos? Aqui no teste de mexinha, a gente chegou num oito, né? No fundo oito. Como eu quero mais luminosidade, eu estou trabalhando com poucas mexas. Porque ela tem uma característica menor, assim, de cabelo. Então, eu estou trabalhando com luzes, assim, bem direcionadas mesmo. E o fundo que eu pensei que para o cabelo dela, que a gente precisa para criar esse efeito, é o fundo oito. Que ele tem um pouquinho do amarelo, ele tem um pouquinho ainda do laranja. Então, eu vou conseguir criar esse efeito mais quente do cabelo dela. Se eu trabalhar com o sete, por eu ter já essa cor oxidada aqui nas pontas da coloração antiga, do ruivo, do cobre que ela teve, eu não vou conseguir criar tanto ênfase. Então, eu preciso de uma cor um pouquinho mais clara para trazer essa iluminação maior. Senão, ela vai pensar assim, nossa, ele só colocou a cor das pontas aqui em cima. Daí, ele não vai criar o efeito. Certo. E está indo bem rapidinho, viu? É, ele vai super rápido aqui essa técnica. Se você não se ia falar, você já teria terminado. Já teria terminado. A Cacau, ela fala assim, né? Ela tem técnica de 20 minutos. Sim. Cacau do céu, eu não consigo. Em 20 minutos eu não consigo. Tem cabelos que vêm para a gente que é, assim, uma quantidade, né? Fora do normal. Dá para três cabeças, né? Não tem como. Mas ela consegue, ela consegue super bem em 20 minutos aí criar uma técnica. A Lini sabe muito bem que é isso, cabelo que dá para... Ela tem. Três cabeças, é. Que está lindo, por sinal, né, Lini? Sim, foi a Cacau Venâncio que fez meu cabelo. Viu só a Cacau ganhando uma repercussão aqui na minha live. A dobradura do papel também, meninos, é bem importante para a gente não fazer essa marcação. Você nota que quando eu dobro, eu, em momento algum, eu pressiono essa parte onde ele causa essa divisão. Pode ver que ele fica uma mecha bem mais estufadinha aqui, ó. Esse papel, ele fica com essa... Para que esse produto, ele faça essa oxidação sem criar uma barreira, uma mancha aqui nessa partezinha que ficou aplicada, da aplicação. Então, não pode fazer aquele... Não, apertar... Deixar ele todo bem dobradinho. Eu preciso fixar ele aqui, ó. Aqui em cima eu posso fixar ele aqui. Eu posso fixar aqui embaixo também, para ele segurar um pouquinho mais. Mas, em momento algum, fechar aqui embaixo, tá? É, porque aí, nesse caso também, até acaba tirando o produto, né? Sim, exatamente. Então, a oxidação acaba sendo muito menor, né? Ali. Muito bom. É uma dica bem simples, mas que faz toda a diferença. Que faz toda a diferença. No final, né? E é o que a gente encontra no nosso dia a dia. Às vezes, são coisinhas que a gente se pergunta, né? E essa aqui é uma forma de você... Ah, eu faço isso. E, às vezes, a gente não nota o que a gente está fazendo. Olha só. A dobradura do papel é bem simples. Eu trabalho... Quando o cabelo é mais curtinho, eu trabalho até três dobraduras, Porque ele fixa melhor. Eu trabalho com esse papel maior, porque eu tenho mais espaço. Eu sou espaçoso. Então, eu preciso de coisas que eu consiga trabalhar bem à vontade. Então, eu vou fazer essa dobradura aqui e elevo ela lá na raiz. Lembrando que essa partezinha aqui, ela não tem produto. Então, eu posso esbarrar aqui na raiz para ela fazer a fixação. Bem tranquila, que ela não vai manchar ali a minha raiz. E a forma que você faz do lado, na lateral, que faz, né? Friciando um pouco mais. Sim. Mais é para... Ajuda a não descer também. Isso. Eu quiser fixar mais, né? Você fica com mais tranquilidade, assim, em questão de... De que esse papel não venha escorrer. A mecha começa a descer e... E acaba manchando também a tua... Tua tabata. Gente, por favor, vocês que estão acompanhando, não deixem de dar o like. Compartilhem essa live, né? Porque é importante para ter maior alcance aí para todos que gostam de receber informações. Sim. Então, compartilhem, dêem o like de vocês. Se inscrevam no canal. Isso aí. Como diz o nosso gerente Vitor Hugo, legalizem a situação de vocês. É verdade. Muito importante. Não é? É importante se inscrever no nosso canal, dar o like, compartilhar. E também se inscrevam lá no Simpla, né? Para vocês receber o certificado de vocês. Isso mesmo. E eu quero aproveitar esse gancho, ter o Lili. E eu não falei no começo, mas para você seguir o meu perfil lá no Instagram, é arroba Thiago Gonçalves Hair. Segue o meu perfil, lá tem uns cabelos bem bacanas. Todos criados com muito carinho. E vocês vão ver minha essência, porque eu falo que eu trabalho com a essência. Então, eu trabalho com muito amor. Então, eu já convido vocês a curtir lá. Siga o Thiago, porque esse é um dos motivos dele ter um dos nossos protagonistas. Obrigado. Porque ele faz trabalhos fantásticos. Ele tem realmente um Insta dele, a rede social dele é incrível. Com muitos trabalhos, muito bacanas. Então, sigam ele lá. Isso aí. Já são bem-vindos, tá? É bacana essa coisa da rede social hoje, né? Do Insta, então, principalmente para esse tipo de trabalho. Isso. Acabou se tornando um portfólio mesmo, né? Um portfólio. Sim, porque a cliente, eu consigo muitas clientes pelo Instagram. Sim, eu imagino. Ela entra ali, ela vê o que é possível para ela. Hoje em dia, elas já sabem o que fica bom, o que não fica bom. Então, elas têm já essa ferramenta ali na palma da mão, que é o celular. Então, elas buscam, elas buscam informações, elas buscam fotos, elas buscam técnicas, elas buscam produtos. E nesse meio tempo, nesse meio termo, a gente acaba sendo encontrado. Aí, elas acham a gente, vão lá ver como que a gente trabalha, como são as técnicas que a gente usa. E ela vem para o nosso salão. Por isso, é importante você colocar assim o teu trabalho bem claro. e focar mais no teu lado profissional também no Instagram. Ter o seu profil profissional. Você, como protagonista, você acha que para você foi importante você receber esse... Então, do protagonista... A sua indicação como protagonista, isso fez diferença? A sua rede social, você acha que influenciou muito nesse sentido, né? Sim, então, eu tinha participado já do protagonista passado, que era uma campanha, como que uma seleção, né? Isso. E então, eu participei. E assim, não consegui atingir o meu resultado, né? Mas assim, a gente não existe nunca, né? Eu falo que a gente está no meio de muitas pessoas tão boas quanto a gente, né? Tem trabalhos que evidenciam mais, tem técnicas que evidenciam mais, que são mais... que se vendem, né? Então, são esses que acabaram sendo selecionados e tal. Aí, esse convite do protagonista foi no momento que eu realmente não esperava. Não esperava mesmo. E quando eu recebi a mensagem do meu telefone, né? O Vitor Hugo mandou uma mensagem para mim. E detalhe, a gente não foi convidado. A gente foi convocado para ser... Então, ou você pega ou você pega, né? Aí, então, eu falei, vamos lá. É uma coisa, assim, totalmente fora da minha realidade. Porque você tem que se doar. Em todo... Como todo trabalho comum, né? Mas assim, quando a gente se prepara algo para outra empresa, a gente tem que colocar muito mais amor, muito mais carinho, muito mais delicadeza no nosso trabalho, para que ela entrega ser perfeita. Então, eu estou muito honrado, muito feliz. Eu sempre falo, assim, que tudo aquilo que a gente tem desejo lá no nosso coração, em algum momento, ele vai se realizar. Sim. Tem o tempo certo para cada coisa acontecer. E eu estou muito feliz por fazer parte desse time de feras, né? De protagonistas. Muito obrigado. Por mais que você diga, assim, ah, é uma responsabilidade a mais, tem que entregar muito mais, tem que se dedicar muito mais. Muito mais. Mas isso acaba refletindo no seu trabalho, no seu dia a dia lá no nosso meio, né? Sim, com certeza. Assim, até quando eu já fui ali, teve o... Toda aquela... Como que fala, Lini? Quando a gente foi... O lançamento, né? Dos protagonistas. Isso. É... Daquele momento em diante ali, eu já senti que a minha vida já era outra. Sabe? Não é nem por questão de esterilismo, de você se sentir mais que alguém. Mas é porque a responsabilidade estava, assim, acontecendo de uma maneira muito gigantesca. E eu consegui sentir, assim, essa diferença, sabe? Tanto no meu trabalho, até quando a gente se posiciona, assim, para entregar o nosso serviço, sabe? Hoje em dia, a gente seleciona. Eu quero postar esse cabelo, esse aqui eu ainda não posso postar. Numa outra oportunidade, numa outra transformação eu consigo postar. É... Para aquele cabelo ser realmente o resultado que você quer mostrar ali no teu Insta. Muito bom. E, como eu disse, isso reflete no seu trabalho no salão, no dia a dia, porque você olhando, ah, não, essa foto não é ainda uma foto bacana, não é um trabalho bacana, o que você vai fazer? Você vai investir mais para que o filho fique melhor. Exatamente. O que vai melhorar para você no dia a dia. Exatamente. É uma troca muito bacana. É um investimento, né? Um investimento. Porque antigamente era a revista, hoje é o Instagram, né? Sim. A pessoa vai fazer o cabelo através daquela foto. Sim. E você vê como que a gente precisa, está sempre antenado, assim, a mudanças, a tecnologia. Sim. Porque se a gente ficar sem o conhecimento, sem o estudo, a gente acaba ficando para trás, a gente acaba ficando esquecido, né? Sim. Em algum momento ali, é importantíssimo você estar antenado, assim, em tudo o que essa modernidade traz. Lógico que em tudo a gente tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Para a gente não pecar também pelo excesso. Eu costumo falar que eu, na minha época, depois do vídeo a gente dá risada nisso, mas a gente é de uma época que os nossos trabalhos, o cliente chegava no salão com uma foto, né? Como a Lina disse, uma foto de alguém, que alguém fez, um trabalho de alguém, uma revista, né? De um trabalho realizado por outro profissional. E hoje eu tenho certeza que os seus clientes chegam no seu salão... Com o meu trabalho. Com o seu trabalho com referência, né? Isso é muito gratificante, assim, você conseguir ter essa referência. Hoje eu quero fazer esse cabelo, Tiago. Daí você vai ver qual é o cabelo, é o seu cabelo que ela mostra. Então mostra agora esse detalhe aí, nesse top aí. Esse daqui, ó. No topo da cabeça. Porque isso aí é um detalhe importante. Eu precisei pegar um pouquinho mais de cabelo aqui, porque eu subi um pouquinho mais aqui. Então eu roubei um pouquinho mais aqui desse topo. Eu tô de olho. Eu vi que tem alguma coisa diferente. Você viu? Bom, ele tirou um pouquinho de cabelo lá em cima. É, tive que tirar, porque senão eu não consigo criar esse zigue-zague perfeito. Depois você vira só um pouquinho pra poder as pessoas... Pega só um pouquinho assim pra mim, tá? Isso. Obrigado. Depois você girando um pouquinho pra cá. Uhum. Gira assim. Porque essa parte aí, tem pessoas que fazem um trabalho fantástico, lindíssimo, mas quando chega nessa parte, né, Tiago, ela acaba pecando, né? Uhum. Peca pelo... Às vezes pelo excesso, porque você quer colocar uma quantidade muito maior, onde não tem necessidade. Aqui já é um cabelo que vai clarear muito mais. Não. Se eu colocar muita mecha aqui, como a gente tá... Quando a gente se olha no espelho, a gente coloca três partes. Essa parte, essa parte e essa parte. Então é isso que ela vai ver no espelho. Então aqui eu tenho que controlar essa minha empolgação de querer colocar mechas. O menos é mais. Perfeito. Você fez também a divisão e zigue-zague. Fiz e zigue-zague. Ela tá... Essa mecha tá na horizontal. Tá. Isso. Aí você desfiou. Isso. E travou. Agora travou. Isso. E vai fazer a aplicação. E faz a aplicação. Olha lá, caiu meu pente, caiu meu clipe. Não tem problema. Eu não preciso dele agora. Vou colocar ele aqui no cantinho. Tá aí. Certo. Olha isso. Vuma pra cá que fica mais fácil pra você se movimentar aí. Pronto. E o incrível que... Como a gente aprende um com o outro, né? Sim. Quando eu acompanho algumas lives, eu falo algumas porque nem sempre a gente consegue estar ali no tempo integral ali acompanhando todas as lives, todas as publicações que estão feitas. Mas a gente pega alguma coisa pra gente ali e salva pra ver depois. Depois você vai lá e pega alguma criação e você coloca no seu trabalho. Aqui já terminei essa partezinha de trás. As laterais. E aqui esse meio que eu trabalhei nas diagonais e vim cortando diagonal e vim cortando com uma outra mecha todas nesse zigue-zague. O que é o nome? Chebron. Chebron. Olha, nós não perderam o foco. Eu vou dar uma olhadinha já nesses inícios aqui que eu já fiz, essas mexinhas, pra eu ver como que está essa abertura de tom. Vamos ver aqui. Fundo de clareamento, né? Isso, aham. Vamos localizar ali. Ó. Tá vendo como ele vai super rápido? Muito bom. Ó, aqui eu já tô quase, quase no oito já. E com o descolorante branco, pó branco, eu já consigo ter essa, visualizar esse fundo de clareamento. Porque dá pra deixar mais um pouquinho enquanto terminar ali vai dar pra tirar. Já vai tá chegando na foto. Isso, aham. Olha que bacana. E olha esse esfumadinho aqui, ó, como ele fica super natural. É o que eu ia falar agora. Um detalhezinho, eu dou desfiado. Ele não fica nem mancha nenhuma. Não fica muito legal. Fica bem bacana. Vamos fechar ele aqui. Vamos prosseguir para as nossas 40. Ó, agora eu vou pegar esse. Aham. Obrigado. Vamos trocar aqui. Isso. Aqui você fez com um de 30 volumes, né? Na proporção também um por dois. Exatamente. Lembra que eu falei pra vocês no início da nossa live? Que esses cabelinhos novos, que são os baby hair, se eu colocar eles, eles vão aparentar um cabelo que foi quebrado, né? Então, eu tenho que limpar ele assim o máximo que eu conseguir, só pra ele não interferir aqui no meu detalhe da MAC. Ó, limpo ele aqui. Depois eu tiro, tá? Tá indo. Aqui nessa frente, nesse frontal, eu posso criar outra técnica também. Dá pra fazer, continuar com essa do zig-zag, ou eu posso criar uma outra mecha pra fazer um contorno um pouquinho mais, com mais luminosidade aqui na frente. Ó, eu até vou criar assim pra vocês conseguirem ver essa diferença. Você vai fazer, então, mais luz aí no outro? Isso, mais aqui na frente aqui. Isso. Porém, ela vem com um grau um pouquinho mais profundo de desfiado. Ela não vem na mesma... Nesse grau dois. Eu vou trazer um pouquinho das pontas pra ele criar esse contraste também. Ah, tá, entendi. Você vai puxar o fio mais inteiro, né? Isso. Aqui, ó. Depois ele se mistura mais. Sim, isso aí. Porque se eu trabalhar a mesma técnica, se eu desfiar só a raiz aqui, você concorda comigo que eu vou ter muito mais luminosidade? E eu vou clarear muito essa raiz dela? Eu vou tirar essa informação em que ela é uma morena iluminada? Sim. E ela vai ser uma mecha... Vai ficar uma coisa mais inteira aqui na frente. É algo único. Então, eu vou criar um pouquinho mais de profundo... Eu vou aprofundar um pouquinho mais esse desfiado, ó. E trabalhar essa... Essa técnica no desfiado desde a raizinha. Ok. Prendo aqui. Tá estável. Levo ela aqui na frente. E faço a aplicabilidade. Posso criar uma marcação aqui? Posso. Se eu tenho um desfiado muito maior ali, aquela buchinha do desfiado fica muito maior, depois quando eu voltar eu consigo criar esse gráfico bem tranquilinho. Ele não fica marcado e não fica manchado. Então, eu posso fazer uma marcação ali tranquila também, tá? Depende do grau do desfiado, né? Quanto mais você desfia, mais depois ele vai continuar e não vai ficar marcado. Isso aí. E aquele cabelo que não desfia de jeito nenhum? E aquele cabelo que não desfia de jeito nenhum. Porque tem cabelo aqui. Estão mais inteiros, né? Isso. Estão aqueles cabelos mais inteiros. Dá pra trabalhar essa técnica também. Ou trabalhar a técnica de slice também. Você cria muito mais luz e um tempo maior, uma distância maior entre uma outra. Pra você ganhar essa profundidade, ter essa profundidade com a mecha natural. E essa luz que você cria, que é a slice, você ganha essa luminosidade caindo sobreposta sobre essa mecha natural. E cria esse contraste bem bacana. Tá, depois você mostra aí como que é. Vou mostrar. Aham, vou mostrar. Né? Aham. Quando eu aprendi a fazer a slice, eu me frustrei bastante, sabe? Porque realmente ela não funcionava comigo. Não funcionava de jeito nenhum. Eu aplicava no cabelo e ela ficava toda marcada. Então, há 11 anos atrás, a gente não sabia esfumar cabelo. A gente não tinha essas informações. Verdade. Né? Então, a gente fazia algo ali, mas nada muito técnico. Nada muito... Que você conseguia criar essa projeção de cabelo. Então, a slice, quando eu fiz ela, eu falo que eu me frustrei porque a forma que me ensinaram foi totalmente diferente. E aqui dentro da academia, vendo os nossos educadores, os meninos aplicando, eles ensinaram e eu consegui pegar de primeira. Isso já tem 4 anos. Então, já estou bem melhor hoje, viu? Olha, não é falando, mas os nossos educadores têm o dom, né? De passar a informação com muito carinho, né? Exatamente. Às vezes um pequeno detalhezinho que pra muitos acham nossa, mas isso é uma coisa tão boba, mas isso aqui faz muita diferença pra gente depois do dia a dia. Opa, está descendo aqui o meu peitinho. Desprende ele lá. Aí você deixou ele também ainda na... Aí você está seguindo o contorno mesmo. Estou seguindo o contorno. Estou seguindo o contorno do rosto dela. Porém, eu trabalhei no desfiado do grau 3, que é das pontas, para a raiz. É isso que daí ele vai trazer essa suavidade, mas eu vou ganhar essa mecha começando mais próximo da raiz, trazendo o contorno até as pontas. Perfeito. Ó, fiz essas duas, que são o meu contorno. Eu poderia fazer... Se fosse uma loira, eu poderia trabalhar mais um ou dois aqui pra essa parte... Quando ela faz essa projeção pra frente, ela fica muito mais loira aqui na frente. Como não é o caso dela, como é uma morena iluminada, então eu ainda quero essa referência do cabelo natural. Então eu preciso que esse contraste aconteça também. Que ele surja, mas de uma forma muito mais suave, muito mais delicada. Tá, se você quiser, então, mais luminosidade, mais macar, você faria mais uma... Mais uma aqui na frente, isso. Que não vai ser o caso. Não. E aqui eu vou trabalhar como? Volto na minha... No meu zigue-zague. Ah, tá. Pegando a referência, subindo toda nessa diagonal. Pra cima. Ok. Deixa eu só mudar aqui. Opa, não tá pegando aqui o meu zigue-zague. Aí. As pessoas, quando tá fazendo longo, perguntam. E no cabelo curto, no cabelo médio? Agora eu vou fazer a pergunta ao contrário. Aham. E esse contorno aí? E se fosse no cabelo longo? Como você faria? Também da mesma forma? Se eu... Depende da informação, Lili. Porque se fosse uma morena iluminada, eu também poderia fazer essa mesma forma. Era da mesma forma. Sim. Com esse do grau 3, trazer as pontas pra cima. Pra criar aquela iluminação um pouco mais quente aqui na frente. Certo. Agora, se fosse no caso das loiras, com cabelos mais longos, eu poderia trabalhar ela tanto no desfiado só de raiz, se eu quero crescer muito mais aqui, essa informação aqui da frente. Ah, tá. Eu poderia desfiar só esses baby hair, os cabelinhos mais novinhos da raiz, e trazer essa mecha muito mais... Como é que eu posso expressar pra vocês? Mais carregada. Vamos falar aqui. Mais iluminada. Com muito mais iluminação. Isso. Tudo tem que estar combinado com a tua cliente, né? Como fala... No especialista que a gente tá fazendo aqui em São Paulo, o Vitor sempre fala pra gente, tem que fechar o contratinho, né? Fechou o contratinho com a tua cliente, está fechado. Já foi negociado. Isso mesmo. Bateu o martelo, fechou. Verdade. Nosso curso especialista fantástico. Muito bacana. Muito bacana. E que você tá fazendo parte, né, Tiago? Estou fazendo parte também. Maravilhosa. Eu falo assim, pra mim, é uma distância gigantesca, né? Rodar aí quase 600, 700 quilômetros, né? 11 horas de viagem. Mas lá na frente a gente consegue ver o resultado, né? Hoje agora é muito cedo pra gente conseguir projetar tudo isso, né? Na nossa mente, assim. Mas lá na frente a gente vai conseguir viver com mais... Com essa certeza, né? Da escolha que a gente fez hoje. Isso. Verdade. E o especialista também vai ter a... A academia também vai pra alguns lugares, né, meninas? Isso. Nós estamos, né, com essa turma. Que depois da pandemia, né, e tudo mais. Que agora que nós conseguimos retornar com a turma especialista. Correto. Aqui em São Paulo, na academia. Mas o projeto é realmente pra várias regiões do país. Que tem muitas pessoas que estão pedindo, né? Inclusive até alguns distribuidores de algumas regiões. Que tem clientes interessados em participar desse curso, né? Uhum. Então, com certeza, a gente vai estar indo pra outras regiões, sim, do Brasil. Com esse mesmo curso do especialista. Bacana. Ó, tem uma oportunidade, assim, gigantesca. Pra você que quer sair um pouquinho dessa zona de conforto. Sim. E conhecer, assim, é uma transformação. É uma transformação. Porque a gente tem que colocar na caixinha, assim, de lado um pouquinho. Tudo aquilo que a gente já viveu. Tudo aquilo que a gente já aprendeu. Sim. Pra abrir a mente e aprender tudo de novo. Mas é bem gostoso, viu? Então, outra indica. Curso especialista. Muito, 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 muito. Principalmente, eu falo assim, essa parte da gente se limitar muito também. E achar que a gente já tá transbordando de conhecimento. E nem sempre a gente tá, né? A gente conhece, assim, um grãozinho de areia. Então, é essa proposta do protagonista, do especialista, perdão. É pra isso. Pra você sair da tua caixinha desse ego tão elevado. E viver algo, assim, bem mais profundo, mais intenso. Essa imersão no conhecimento mesmo. Bem bacana. Muito bom. Olha, falando palavras chicas. Imersão. Aí você continua costurando. Continua fazendo o zigue-zague, né? Olha, eu já queria dar ele pra costura. Tá costurando, né? O zigue-zague, sim. O zigue-zague. Ela tem zigue-zague desse ano. Do grau 2, do meio pra raiz. Ah, tá. Ô, Tiago, mostra. Olha aí o que ele é na tua... Ah, em vice, né? Isso. Porque sim. Depois eu vou fazer ele pra você. Eu vou fazer qual que é o trabalho da mesh de vice também. Vou fazer ele pra você. Uma pergunta também. Esse cabelo, se ele fosse um cabelo... Um cabelo que tivesse mais ondulação, um cabelo mais cacheado. Você faria da mesma forma também, assim, o zigue-zague? Depende do tipo de cacho, né, Li? Depende também. Porque tem vários, né, tipos de... Tem vários cabelos de formas que eu consigo trabalhar e tem formas que eu não... Eu preciso criar pontos de luz. Certo. Pegar essa mechinha e clarear ela. Se eu fazer esse desfiado, eu acabo que... Interferindo até na naturalidade, depois da volta dessa mecha, na estrutura da fibra. Então, você precisa conhecer o cabelo pra saber qual é a técnica específica pra ele. Sim, é. Por isso que a gente estuda, né? Tem esses cursos... Eu falo que com a Dani, a gente aprende muito. Até a finalização de cachos, de pras cacheadas, eu consegui aprender com ela na live do YouTube. Porque, como é importante a gente conhecer o produto que a gente tem, a gente tem, às vezes, ferramentas caríssimas ali, importantes pra gente. Mas a gente não sabe utilizar elas. E com essa live da Dani... Dani, um beijo pra você. Eu amo suas lives. Então, eu consegui aprender e colocar dentro das minhas cacheadas. Eu não fazia muitos cacheadas. Eu falei, vamos achar umas cacheadas. Consegui a minha cacheada. Olha, que legal. E a gente tá fazendo, assim, uns cabelos maravilhosos, assim, bem bacana. Com as técnicas. Incrível, realmente. Ela é, nossa, de um carisma. Além de muito conhecimento técnico, né? E ela transborda conhecimento pra passar com muito carinho, né? Muito bacana mesmo. Verdade. E hoje a gente tem que saber um pouco de tudo, né? Sim. Porque tem a minha cliente que tem o cabelo mais cacheado. Tem a minha cliente que tem o cabelo liso. Tem o do lado. Tem várias formas de cabelo. Eu posso virar pra cá? É? Não vai sair fora do teu. Então, a gente precisa saber várias técnicas pra adaptar elas dentro da necessidade de cada cabelo. Da realidade de cada cliente, né? Isso, na realidade. Isso aí. Lembra que eu fiz aqui a minha desfiada, fazendo esse contorno aqui na frente da nossa modelo. Separando o baby hair, né? Isso. Com os cintinhos novos. Isso aí. A slice, Lili, eu vou mostrar aqui em cima. Isso, vamos lá. Porque aqui vai ficar bem complicado pra você conseguir observar lá. Lembrando que toda a técnica foi feita no zigue-zague. Só que nessa lateral aí, no contorno, você só desfiou. Só desfiou. Você fez a divisão seguindo o contorno do rosto. Isso. Contorno do cabelo do cliente. E desfiou ele no contorno, né? Isso, ela veio. Isso. Na vertical. Isso. E agora, nessa parte de... Na lateral em cima, nessa segunda preparação do pós-colorante, lembrando, foi com oxidante de 30 volumes. Ele começou com 20 e agora tá seguindo com 30 volumes, que, consequentemente, vai ter uma velocidade, né? Maior. Maior. Aham. E eu precisaria do tempo, né? Então... Isso. Pra quando ele finalizar aqui, ele agir já mais próximo do que... Isso. Isso aqui vai compensar todo esse trabalho que a gente já tá fazendo ali. Esperando agir, né? Exato. Uma dúvida, Tiago. Sim. Aquela cliente que você fez, por exemplo, todo esse cabelo é um cabelo natural, né? E aí você fez com muita facilidade, com as divisões e tudo mais. Correto. E aí depois, no retoque, como seria o retoque? Seria fácil pra retocar esse cabelo? Qual o tempo de um retoque pra outro que você indica pra cliente, profissional? Então, eu sempre falo assim, que vai depender do que essa cliente tem. Se ela tem brancos, se ela não tem brancos. Conforme o branco, eu posso ir trabalhando esse esfumado, essa cobertura de branco mensal, de forma mensal. Todo mês eu faço só a cobertura de branco. Tá. Se precisar autonalizar essas pontas aqui, se ela... Eu quero ficar com esse cabelo por um determinado tempo. Então, eu só vou fazendo o retoquezinho aqui de raiz. A maneira que a gente vai conseguindo trazer essa raiz mais pra baixo, depois eu posso fazer esse retoque também. Se ela quer iluminar e subir um pouco mais esse iluminado. Se não, se ela tiver os cabelinhos brancos, a gente faz essa cobertura mensal e vai tonalizando essas pontas, tratando, cuidando dele, até a próxima descoloração. Para as clientes que já tem o cabelo natural, porque que é muito interessante a gente conhecer a quantidade de cabelo, qual que é a quantidade e a necessidade de quantas mechas eu vou colocar. Porque eu tenho que trabalhar com essa visão também. Que se ela precisar retocar um pouquinho mais, eu ainda vou ter cabelos naturais pra poder trabalhar e criar essa iluminação. Porque se eu coloco muita iluminação aqui, eu vou ficar com muito pouco cabelo natural pra criar. Aí eu vou ter que fazer o quê? Inverter. Devolver cor, devolver contraste pra ela. E um retorque desse, normalmente você indica a cada quanto tempo? Porque tem gente que acha que todo mês, a cada mês, ela tem que estar fazendo aqui na raiz. Não, não tem necessidade. Apesar de que esse aí é um trabalho que você tem já um efeito bem, assim, sutil, né? Sim. Que não começa desde a raiz da mechinha. Não. Então, dá também mais liberdade de demorar mais. Isso. E quando a gente, eu falo assim, se quando a gente cria aquela marcação muito na raiz, cresce um mês, você já vê que dali aquilo, você já se incomoda e você já quer retocar aquela raizinha. Exato. E o teu cabelo aqui ainda nem recebeu todo o tratamento depois da descoloração. Então, essas iluminadas, elas vêm assim pra dar uma transformada mesmo. Eu indico assim a cada três meses pra você fazer esse retoque. Se ela gostar, dá a cor mais próxima da raiz. Mas como a característica e a referência da iluminação é aquela raiz um pouco mais escura, com contraste, com profundidade e pontas mais claras. Então, dá pra aguentar um pouquinho, até uns quatro meses sem mexer nele. Bem tranquilo. E automaticamente você tá preservando aí mais também a integridade do fio, né? Exatamente. E claro que isso também não proíbe, assim, a cliente de vir ao salão pra tratar. Porque assim, você trabalhou com uma descoloração, você agrediu essa fibra, né? Você expôs ela, então você precisa trabalhar com tratamentos pra você nutrir, fazer o tratamento de reconstrução ou própria hidratação também. Sim. Então, todos eles, assim, dentro do diagnóstico, são todos necessários, tá? Então, é mesmo pra preparar esse cabelo pra quando for receber um próximo retorno. Próximo retorno, né? Mas e aquela cliente que quer o cabelo mexer bem na raiz, bem, bem, bem... Eles falam crânianas, né? As crânianas, é? Que vem lá do... Isso. Do bulbo capilar já. Você tenta mudar ela de ideia? Não, né? Você atende e faz a forma como ela... Eu tenho... A gente fala assim, eu tenho as minhas crânias que são tradicionais, que são as técnicas italianas, aquelas mexinhas que vêm desde a raiz. Eu ainda tenho elas, sabe? Sim. Mas, assim, são umas duas ou três, porque a restante a gente já conseguiu mudar tudo, sabe? Trazer essa outra versão, que ela pode se conhecer, ter o natural dela, evidência, mas criando só uma sombra pro rosto dela, criando aquele contorno pro rosto, e o restante sendo loira. Então, não precisa ser loira, assim, desde a raizinha, assim, sem ter nenhuma referência que eu era morena, que qual que era a cor natural do meu cabelo. Eu não posso ser uma loira global, né, ou uma loira total, tendo um esfumado muito bonito de raiz também, trazendo mais pra naturalidade, quando ela prender, ela tem esse contorno do rosto, né? Fica uma coisa bem bacana. Muito bom. E essas técnicas, assim, elas facilitam muito pra gente, né? Facilitam muito, porque... Gente, pra você clarear um cabelo só nas mechinhas tradicionais, as mechas italianas, normais, a gente precisa de muito, 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 muita mecha, muito papelota nesse cabelo, a cabeça fica gigantesca, sei lá quantos quilos, com uns quatro rolos de alumínio, no mínimo, pra você deixar ela toda loira. E, às vezes, com uma técnica, essa técnica do desfiado, sabendo qual o grau, se ela quer um total blonde, digamos assim, eu consigo trabalhar essa técnica inteira, com esse desfiado só de raiz, deixando ali só uma sombra mesmo do natural, e o restante toda loira. Sem precisar usar muitos papelotes, deixar a cabeça dela, né, cheia de produtos, de papelotes. Levei, dá pra cima o meu desfiado, vou prender, já estamos quase acabando a nossa modelos. Tranquilo aí, tá indo lá? Tudo bem? Tô puxando muito? Eu tô curiosa, já posso ver como vai ficar o trabalho, gente. E o incrível, quando a gente trabalha, assim, com a referência do que você quer, a imagem já fica fixa na tua cabeça, né? De como que vai ser esse resultado, esse final. Bem bacana. Você trabalhar com essa percepção. Ou agora, ou depois, e ou lá na frente. Como que você vai entregar esse resultado? Como que ele vai ser? É, isso é interessante. É importante também, né? Também. Você saber exatamente o que você tá fazendo e o que você vai entregar pro cliente, né? Exato. Porque tem gente que vai fazendo um monte de mechas, 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 mechas. E nem sabe pra onde tá indo, né? E não sabe o quanto que vai... Sim. O resultado que ele vai ter no final. Uhum. Aqui fica bom... Rafinha. Pode. É. Já chegou no top. Já cheguei aqui no top frontal. Aqui, como ela tem um formatinho coração, então eu vou criar também essa mesma sequência de mechas. Aqui, né? Olha, o formatinho coração. Que lindo. Aqui vai dar pra ver. Ela tem mais esse sentadinho aqui, né? Então, esse cabelo aqui, ele vai ficar mais pro meio, pra lateral, dependendo de onde ela vai querer usar essa mecha. Rafa, eu sou alto, mas não sou tanto. Então, eu posso baixar ela um pouquinho? Eu só tenho 1,80. Só 1,80. Deixa eu achar aqui onde que eu abaixo. Deixa eu ver se fica bom. Vai me dizendo como fica bom pra você no teu ângulo aí, Rafa. O mínimo que eu puder. O mínimo que eu puder. Então, vamos voltar. Volta. Volta. Acho que aqui fica bom. Fica ótimo, né? Fica ótimo. Tá bom. Você vira um pouquinho aqui pra frente. Consigo ter aqui. Eu vou só explicar pra cá. Acho que fica melhor aqui. Então, a minha divisão continua nessa mesma horizontal. Vou trabalhar com, se eu desfiar só essa raizinha, quando eu falo pra você que quando eu quero mais luminosidade, eu desfio só esse bem próximo da raiz. Isso aqui já basta. Então, eu vou ter uma mecha muito mais completa de cor. Quando ela cai, ela cai muito mais quente. Ah, porque ele chama mais marcado aí, né? Ao contrário. Eu quero deixar ela com essa marcação próximo da raiz, mas ela com a suavidade. Ah, tá. Porque eu não quero perder a referência da iluminação dela, sabe? Isso. Perfeito. Porque você pode notar, aí não sei se consegue pegar. Mas tem essa referência mais acobreada aqui nas pontas também. Sim. Então, eu já tenho essa iluminação natural. Então, eu não posso carregar muito mais aqui. Pra não deixar ela com essa cor mais quente aqui, trazer muita iluminação pro rosto dela. Certo. Continua com o meu desfiado. Aí também é uma divisão real, você tem que fazer o desfiado, né? Isso, isso, normal. E vou levando ele lá pra cima. Prendo aqui. Aqui. E faço essa aplicação. Levemente pra na raiz. Poderia marcar? Posso marcar. Porque como eu tenho uma quantidade maior de cabelo ali, como eu já falei na anterior, eu já tenho uma quantidade muito maior de cabelo aqui nessa buchinha onde a gente desfia. Sim. Então, eu consigo trazer essa naturalidade de qualquer maneira pra essa mecha. E fecho lá. Posso trabalhar quantas, Thiago, aqui na frente, pra eu conseguir um efeito maior? Quanto mais mechas próximas, mais luminosidade. Então, eu vou trabalhar aqui no máximo. Aqui eu vou criar um contorninho. Vou deixar uma bem fininha aqui no espelho pra ele fazer uma sombra. Vou criar um contraste aqui no meio. E vou trabalhar outra desfiada aqui também. Separei outra mechinha aqui. Isso, isso. Mais luminosidade. Mais luminosidade. Meu Deus, eu sou cheio de presilha e não acho nenhum. Muito bom. Aqui, ó. Isso. Às vezes elas fogem mesmo da gente. Fogem. Aproveitar que a gente já tem essa divisão mais na horizontal. Eu vou mostrar pra vocês a técnica da slice. Ah, slice. Não esqueci. Você não? Você se decepcionou. Que eu me decepcionei. Porque a gente queria tirar várias fatiasinhas ou trabalhar ela toda. Então eu preciso que ela crie uma, uma, que ela tenha uma, vou falar, uma quebra, né? Um espaço, um intervalo. Isso aí. Que ela tenha um intervalo entre essa mecha e uma mecha reta. E entre essa mecha reta eu preciso que ela tenha um intervalo de uma mecha. Pra que ela crie essa profundidade. Que ela crie que ela seja a slice. Então seria essa forma aqui. Ela é uma mecha fina. De transparência. Vou virar assim também, Rafinha. Tá melhor pra você pegar lá. Bem transparência mesmo, né? Bem transparência. Você vê o outro lado. Quer que eu mude de posição aqui, Rafinha? Não, eu vou fazer. Dá? Aqui. Ó. Bem transparência. Nessa transparência, eu já vou tirar ela aqui no meio. Tirei um, ó. Dei um intervalo. Quando eu dou esse intervalo... Acho que aqui vai aparecer legal. Isso. Aqui eu tenho um intervalo. Então ela fica uma mecha mais larga. Porém, como ela é uma mecha mais fina. Quando ela se encontrar com essa outra aqui. Ela vai ter uma naturalidade muito maior. E eu vou ter uma descoloração muito maior. Vou ter uma mecha muito maior. Do que se eu costurar ela. Às vezes fazer várias costurinhas. Para conseguir esse efeito de mais iluminação. Eu fazendo essa slice é uma opção. Porque eu posso tirar só o meio. E fazer a aplicabilidade normal. Como uma mechinha de raiz. Ela vai dar muito mais... Vai valorizar mais o meu trabalho. E vai fazer com que eu ganhe mais tempo também. Porque eu não preciso costurar essa mecha tantas vezes. Só separando uma slice bem fininha. Tirando uma do meio. Eu crio essa slice. E aí o segredo é ela ser bem em transparência. Bem em transparência. Para você não se decepcionar. Para não se decepcionar. É. Porque o que acontecia. Quando eu aprendi. Não tinha esse intervalo. Então a gente fazia ela toda. E quando esse cabelo caía. Você não tem noção do que aconteceu. Então quando eu aprendi essa daqui. Agora eu consigo trabalhar bem tranquilo. Ok. Você nota que eu estou trazendo das pontinhas. Lá para a raiz. Das pontas para a raiz. A forma com que você faz o desfiado. Você segura ele aqui na... Segura ele aqui na ponta. Sim. Sem travar muito. Isso. Isso. E vou subindo ele. De maneira com que depois. Eu consiga voltar ele também. Sem ter muito trabalho. Porque vai doer para ela. Porque é sensível. E eu não tenho que ter muito trabalho. Para fazer isso depois. Nessa volta. Das mechinhas. Não precisa ser ó. Né? É. Aí os assistentes depois sofrem para fazer esse... Pois é, né? Isso quando tem assistente. É quando a gente mesmo... Quando a gente fazia. Aham. Daí cliente fala assim... Nossa, eu não sabia que doía tanto para fazer isso. Eu não quero mais fazer cabelo. Não quero mais essa técnica. Não quer mais voltar. Porque parece que arranca o meu cabelo. Porque parece... Porque você tem que voltar esse cabelo. Então... Sim. Quanto... É... Menos... É... Dor ou alguma coisa do gênero desconforto. Para a cliente ela sentir muito melhor. Com certeza. Então aqui eu criei a primeira mechinha. Sim. Entre elas eu deixei um intervalo para ela criar um contraste aqui, uma sombra. E criei uma também desfiada das pontas até a raiz. Para ela ficar mais... Com mais luminosidade. E todas as duas mechas durante a divisão foi reta. Isso. Não foi feito a divisão. Isso. Não foi feito a divisão. Agora aqui eu começo a divisão. Tem que ir no tanto sequencial que você fez na lateral, né? Isso. Isso mesmo. Lembrando que eles precisam... Essa frente se conversar. Ela precisa ter um contexto aqui. Isso. Agora aqui eu pedi para você baixar um pouquinho. Entendeu? Na frente. Isso. E aqui eu já volto para o meu zigue-zague normal. Ah, tá. Para criar essa cor. Ó. Olha essa profundidade que ele ganha aqui, ó. Quando ela volta essa mecha. Quando ela cai uma sobreposta a outra. Então, ela se une. Aí ela acaba criando muito mais profundidade aqui para a cor. Como eu quero aqui essa parte de cima mais suave. Então, eu posso trazer esse desfiado do grau 3. Que é das pontas para cima. Para a raiz. E mesmo assim, me sobra muito cabelo, tá? Bastante. Thiago, posso fazer só uma marcação das pontas e subir levemente lá para a raiz? Posso. Vai depender do que você... Da tua proposta. Se eu quero que essa mecha lá venha mais próxima da raiz. Então, eu preciso subir com mais produtinhos lá. Se eu quero que essa mecha mais evidente, mesmo assim, de pontas. Então, eu faço aplicabilidade nas pontas. E subo. E esfumando bem lento lá para cima. Olha. Você nota que são movimentos muito... Muito delicados. Muito precisos, né? Sim. Lembrando os detalhes sempre da quantidade de produto. De produto, né? Muito, muito. Exatamente. E quando eu deposito muito produto nesse papel, esse papel, ele mesmo acaba aqui fazendo com que essa mecha acabe descendo. Vai descendo. Escorregando. Porque eu tenho muito produto e ele oxida. Então, ele vai formar um espaço ali. Ele vai começar a descer esse produto. Ele vai pesar. Aí, a cliente levanta, caiu uma mecha daqui, não sabe de onde que caiu. Sim. Vou descer mais demais. Piro mais um pouquinho, se você me permite. Isso. Obrigado. Tem que contar que é desperdício de produto, né? Desperdício de produto. Então, assim, você pode gastar uma quantidade muito menor. Bem menor. E isso é lucro para você. Sim, é lucro. Exatamente. Se você souber desperdiçar o mínimo possível de produto, né? É por isso que a gente trabalha com uma preparação menor de produto. Sempre trabalha com 20 gramas, terminou aqui, ele faz mais novo. Sim. Porque o produto que já está ali na combuca, eles já estão unidos. Ele já está fazendo o efeito dele. Então, quanto menos produto que eu tenho ali em tempo maior, depois o resultado que eu tenho aqui no cabelo vai ser outro, sabe? Sim. Preparou o produto, deixou na combuca, o produto já está agindo. Já está agindo. Exatamente. Então, defenda a perda também ainda quando o produto no corpo. É igual a gente aprendeu ontem na Especialista com o Vitor. Aquele tirinho lá da corrida de cavalo, sabe? Sim. Foi. Misturou os dois, foi. E você tem, assim, pouquíssimo tempo para você fazer essa aplicabilidade e que ele consiga fazer esse resultado dentro aqui no fio. Então, lembrando para você aí de casa que gosta sempre de conteúdo, de informações, assim, sempre em primeira mão, de lançamento de produto, não esquece de entrar lá no nosso perfil do Instagram, seguir lá, arroba Academia Itália Hairtech e arroba Itália Hairtech. Aí você fica por dentro de tudo o que acontece. Sempre vai ter uns stories lá de lançamentos, tudo eles conseguem, a gente consegue direcionar para vocês lá. Então, faz isso lá. Corre e segue. E lá no YouTube nós temos o nosso canal, que é onde nós estamos. sempre tem um trabalho mais técnico. Então, você consegue estar aproveitando muito mais de todas as informações. Inscrevendo, ativando o sininho da notificação. E seguindo você, né? E seguindo eu também. Não deixa de esquecer eu. Eu sou arroba Thiago Gonçalves, Thiago é sem H. É arroba Thiago Gonçalves Hair. E só lembrando, como vocês seguidores fazem diferença para a gente? Porque a gente consegue entregar muito mais, a gente consegue ter muito mais visibilidade e o nosso trabalho consegue percorrer um espaço assim, muito maior, né? A gente consegue alcançar muito mais pessoas. Exatamente. É muito importante. Thiago, esse tipo de viciável que você está fazendo, esse trabalho que você fez, Sim. É um trabalho que dispensa, no caso, você ter que esfumar esse cabelo depois, a raiz, você ter que fazer... Ou tem necessidade de depois esfumar? Ótima pergunta, Lili. Porque assim, ó. Lembra que eu falei que tudo depende do como que é o cabelo da minha cliente? Sim. Como eu tenho um cabelo natural, só se eu combinar com ela, olha. É uma cor, né? Que a gente está depositando na tua fibra, na raiz, né? Para fazer esse esfumado. Sim. Falando das nossas colorações, geralmente nós utilizamos colorato. Então, essa nossa coloração, ela não tem aquela oxidação, depois que ela passa um tempo da aplicação. Então, o cabelo vai voltando ao nosso natural de uma forma muito mais suave, de uma forma muito mais natural. Sem ficar aquela barreira mais ou alaranjada ou mais pro vermelho, que você nota do natural para aquela ponta que foi, para aquela partezinha que foi esfumada. Então, conhecemos todas as ferramentas para a gente saber utilizar se é necessário ou não. Como ela não tem brancos, não tem essa necessidade. Eu já estou trabalhando nesse grau de desfiado para criar essa deformidade na mecha, para criar esse gráfico. Então, não tem necessidade de eu fazer esse esfumado. Concorda? Então, mas se assim, se tiver necessidade, se você combinar com a sua cliente, olha, é uma outra cor, eu vou ganhar mais profundidade. Você topa? Eu topo. Então, fechou com ela? Está fechado. Se tiver cobertura de branco, você pode fazer também. Trabalha essa mesma técnica. Depois, você só vai fazer uma cobertura de branco também. Respondido? Super respondido. Aqui, aqui, aqui. Porque, às vezes, a pessoa, tem pessoas que tem aquela ideia de que o esfumado é para você fazer a correção. Isso. Para fazer uma correção, tipo, né? Isso, isso. Pode ser, claro, que pode acontecer de você realmente ter que utilizar essa técnica para fazer uma correção, mas não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser que você faça para dar um efeito, dar um brilho, fazer uma coisa que retoque na raiz. É, quando a gente chega para uma cliente, assim, e ela vê que a gente está aplicando alguma coisa na raiz, ela já pergunta, o que você está fazendo? Sim, sempre, né? Porque, às vezes, pode... Ah, você deixou manchado, deixou um gatinho. Então, você tem que explicar para ela, ó, aconteceu um, né, um pequeno acidentezinho, e eu só estou corrigindo. Sim. Mas tudo tem que ser muito transparente, para que ela não perca a confiança que ela deposita em você. Porque quando ela senta na nossa cadeira, ela confia, ela entrega para a gente, né, a referência que ela tem, que é o cabelo, que, né, a gente é apegado ao nosso... Esse faz parte da nossa beleza, faz parte do nosso contexto. Sim, sim. Então, quando eu tenho essa transparência com a minha cliente, eu explico para ela dois detalhes, ela fica com muito mais confiança no nosso trabalho. Exato. Então, se acontecer, não tenha vergonha. Só fala assim, ó, eu errei aqui um pouquinho, né, subi um pouquinho o produto, mas estou corrigindo. Mostra como que fez, qual que é o produto que utilizou, para tudo ficar bem, claro. Com certeza. Meninas, então, eu já terminei aqui a nossa aplicação. Eu vou dar só mais uma olhadinha nessa primeira mecha, para ver se já está no tom que a gente deseja. Eu vou olhar a última que eu terminei, eu já subi aqui para cima. Olha, essa aqui foi a última de toda a parte de trás, que eu já fiz. Olha o quanto já abriu. Bastante. Esse tom aqui, já dá para a gente fazer um trabalho incrível no cabelo dela. Sim. Então, aqui a gente já vai para o lavatório. Eu vou tirar toda essa parte de trás, e a gente volta na sequência, para mostrar esse resultado incrível. Voltamos, então, depois de nós termos tirado nossas mechinhas já. Feito essa limpeza das mechinhas desfiadas, nós lavamos o cabelo da nossa modelo. Eu utilizei o shampoo pós-química da Trivit. Aplicamos na sequência o reconstrutor instantâneo, que é o, aliás, o reconstrutor instantâneo da linha Trivit, que é o segredo do cabeleireiro. Esse é o nosso segredo, tá? Então, o que ele faz no cabelo? O que a gente usa, assim, sempre depois que a gente faz a limpeza com o shampoo, então a gente entra com o segredo do cabeleireiro. Ele vai fazer uma reposição instantânea dessas moléculas, micromoléculas, que são proteínas associadas à queratina, e vai fazer essa reconstrução instantaneamente. O tempo de pausa dele é 3 minutos. Aí você me pergunta, Tiago, eu posso tonalizar em cima desse produto ou eu posso fazer o enxágue desse produto? As duas formas estão corretas. Eu gosto de trabalhar com a tonalização em cima desse produto, porque ele vai me dar muito mais fixação na cor, a cor perdura por muito mais tempo. E as cores que nós vamos utilizar. Eu vou mostrar pra você o fundo de clareamento que a gente conseguiu aqui no cabelo da Tainá. Consegue ver essa mexinha aqui, ó. A gente secou ela pra você ter uma noção do fundo de clareamento. Esse é um fundo de clareamento 8. Perfeito! Lindíssimo, né? E um detalhe, nós ainda não mexemos em nada, simplesmente como a gente trabalhou na técnica iliçada, ela está formada com esse degradê incrível, ó. Sem mexer em nenhum tom de esfumado, nada. Tá naturalzinha. Então ela vem somente com a técnica mesmo desse iliçado. Ou seja, você só enxagou, tirou o pó descolorante, lavou com shampoo, pó química trivite, depois aplicou o segredo do cabeleireiro, que é espetacular, além de ajudar no desembaraço, né? Porque aqueles cabelos, principalmente aqueles cabelos longos, né? Isso aqui não deixa não ficar assim. E agora sim que a gente vai entrar com a tonalização. Com a tonalização. Perfeito! E qual foi a cor que nós escolhemos que vai se adaptar melhor e vai trazer toda essa luminosidade, vai valorizar muito essa técnica e o trabalho que nós criamos. Nós utilizamos as cores da Italian Color, 843, 8.3 e 7.17. Nas proporções, anota ali. São 5 gramas de 8.43, mais 10 gramas de 7.17 e 20 gramas de 8.3. Todas elas juntas com oxidante de 6 volumes. Por que de 6 volumes? Para eu não ter uma revelação nesse fundo natural que eu deixei, que é o meu espelho, que é o meu contraste. Então eu preciso que ele seja um contraste mais frio para que eu consiga trazer essa iluminação toda mais clara, tá? Tem necessidade de eu aplicar esse tonalizante aqui nessa raiz que ela está natural, que não tem branco? Não tem necessidade. Então eu vou mostrar para vocês a aplicação, como que funciona corretamente, para a gente salvar essa partezinha que não tem necessidade de você aplicar a cor, ok? Então vamos lá. Já separei aqui o meu cabelo. Eu começo sempre pela parte de trás, onde a gente já começou. Tudo sempre voa seguindo a maneira que eu iniciei. Tem que ser uma aplicação bem rápida, né, Tiago? Bem rápida, porque... Exatamente. Não tem alteração da cor e nem perdeu o pigmento. E nem perdeu o pigmento. Importante também isso, né? A questão da mistura da... Exatamente. Quando for fazer a mistura da coloração, né, Tiago? Sim. Sempre misturar na hora da aplicação. Igual aqui, terminou de preparar e já vai aplicar no cabelo. Porque senão o pigmento revela na cumbuca, né? Na cumbuca. E ele tem... Aline, você pega outra luvinha para mim, que eu acabei estourando essa daqui. Obrigado. Por que eu escolhi Italian Color? Geralmente, nós escolhemos colorato para trabalhar com os cabelos naturais, correto? Porque ele não revela esse natural aqui. Eu não tenho essa abertura de tom. E eu mostro para você que com o Italian Color, eu consigo também criar uma ação tonalizante com ele, um serviço de tonalização, sem ele também abrir esse cabelo natural que eu deixei como contraste aqui, como fundo das mechas. Ah, isso é bacana também, né? Sim. Essa promoção. Você está trabalhando com a volumagem baixa, né? Como? Isso. Outra questão importante também com relação a essa alteração da cor, depende também da altura de tom que você está aplicando, né? É da coloração que você vai aplicar. Sim. Quanto mais claro, mais existe o risco, talvez, de você ter uma leve alteração na cor, né? Exatamente. Que não é o caso, porque você fez um fundo, né, correto, foi claramente e vai aplicar. Isso. Revelar muito mais fácil a cor que você quer. Perfeito. Muito bom. Gente, esse cabelo vai ficar muito bonito. E o interessante é que, assim, só com a limpeza, né, de cor, só a descoloração já deu um efeito muito bacana. Muito bacana. Eu poderia finalizar o cabelo todo dela assim, né? Mas como a gente gosta de cor, a gente gosta de criar essa uniformização, criar esse efeito, é muito mais técnico você oferecer para o seu cliente. Sim. Isso mostra que você consegue dominar esse mundo de cores, né? E aí você está criando uma cor também. Estou criando, personalizando, né? Você está personalizando o seu trabalho. O seu trabalho, exatamente. E olha quantas misturas que você fez aí, né? Nós temos cores prontas já, né? Sim. Mas quando a gente faz essas misturas, quando a gente entende essa necessidade de você uni-las em uma só técnica, uma só cor, você acaba criando vários efeitos. Mais iluminação. Por que eu usei o 717? Porque ele dá uma esfriada um pouquinho, mas sem deixar que esse dourado vibre com muita frequência. Mas ele vai continuar dando essa luminosidade muito bacana aqui no cabelo da Thayná. Então a aplicação é uma aplicação rápida, precisa ser rápida. O 843 ele age muito rapidinho, então você precisa aplicar assim com mais agilidade. O legal de você aplicar sempre na cadeira, eu sempre pergunto, ah, na cadeira ou no lavatório. Onde você sentir segurança para você ter a visibilidade da tua mecha, a visibilidade da tua cor. Quando você identificar, que já chegou no tom que você deseja, o tonalizante ele tem um tempo de pausa de 25 minutos. Mas eu preciso deixar os 25 minutos? Vocês concordam comigo que se eu olhei e ele já deu o resultado que eu quero, eu já posso ir lá no lavatório, já tirar esse tonalizante e já entrar com o tratamento. Então não precisa deixar 25 minutos. Se eu deixar muito tempo, ou eu vou escurecer muito essa mecha, ou eu vou evidenciar uma cor que eu não quero revelar. Tá aí mais uma questão da importância de você acertar o fundo de cagamento. O fundo de cagamento, sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque você não precisa fazer compensação de cor, você não precisa devolver pigmento, você só está criando uma cor na alta em cima do fundo de cagamento que você deixou. Correto. Por que eu escolhi a Italian Color mais uma vez? Nós temos Supremo, nós temos Colorato e nós temos Italian Color. Então com as três eu consigo trabalho, serviços incríveis. Não necessariamente eu focar só com uma das linhas, né? Eu posso ter as três e uni-las as três, que são diferentes, né? Cada uma tem um nome específico. Porém, a volumagem de... O AX pode trabalhar com as três marcas. Então elas se unificam muito bem, assim, entre si. Então você pode usar com segurança as três juntas, que não tem problema. As nossas três linhas de colorações, elas são colorações que tem um duplo serviço, né? Exato. Que a gente consegue tanto uma coloração permanente quanto uma tonalização. Dependendo do volumagem de oxidão. Exatamente. E o tempo também, né? O tempo determina quando ela é um tonalizante, quando ela é uma coloração permanente, né? Isso. Nesse cabelo aí, não existiu necessidade de esfumar, né, Tiago? Porque a técnica em sido desfiada já foi... Já te deu um excelente resultado, né? Do esfumado. Isso. É aquilo que a gente já falou no começo ali da nossa live. Se eu acordei com a cliente, que a gente ia esfumar uma raiz... Se ela gosta da raiz mais esfumada... Até porque o cabelo dela não é tão escuro. Ele é um seis. Então eu poderia criar uma referência um pouco mais escura. Uma base mais escura. Aí nós fecharíamos essa raiz. No caso dela, que é um cabelo natural. Então, de repente, ela quer clarear futuramente ou fazer alguma outra cor. Eu tenho essa possibilidade. Então, a gente acordou em não fazer o esfumado de raiz. Mas não seria... Poderia ser utilizado ele tranquilo. Se a gente acordasse, né? Eu e a cliente. Certo. Lembrando que a gente tem uma live muito bacana que o Neverson Figueiredo fez sobre esfumado. Esfumados também. Sim. Incrível. Incrível aquela live, né, Tiago? Verdade. Aí, para quem quer dicas também de esfumado aí, é só... Tem lá. Acesse o lado. Tem uma que a Cacau fez também, né? Também. Temos também da Cacau Venâncio. Temos bastante mais. E cada um com a... Às vezes a mesma técnica, mas às vezes cada um apresenta de uma forma diferente. E sempre tem um detalhezinho. Isso. Porque o caminho que cada um entende é diferente. Então, de repente, com uma você não conseguiu, com outra você consegue absorver muito mais rápido essa informação. Exato. Né? Verdade. Gente, não se esqueçam de se inscreverem no Simpla, que tá aí no link, né, fixado para vocês nos comentários, para que vocês recebam o certificado. Isso mesmo. Ou digital, ou certificado físico. Lembrando que o certificado físico você vai pagar um valor de 49,90, que é uma taxazinha de entrega para você recebê-lo. E ainda recebe uma apostila de coloração nossa, da Italian Hairtech, com alguns brindezinhos também para vocês. Então, se inscrevam lá no canal do Simpla, no Simpla, no link. Bem bacana. E o interessante é você também, né, mais uma vez a gente vai lembrando vocês de se inscreverem, de como que é a palavrinha lá, a palavrinha de você se inscrever. Ah, tem que legalizar a situação. Exatamente. Isso é muito importante. Porque o nosso trabalho também vai conseguindo, né, alcançar mais pessoas, então entregar mais. E quando você se inscreve e ativa o sininho, você sempre recebe em primeira mão todas as nossas lives, todos os nossos conteúdos. E você fica por dentro de tudo que acontece aqui. Isso mesmo. E logo estaremos com cursos presenciais, então, mais uma forma para você ficar sabendo em primeira mão. Quando a gente decidir voltarmos, né, para os cursos presenciais. Isso mesmo. Olha que aplicação bem rápida, né, Tiago? Bem rápida. Rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Ó, você já vai vendo que a cor, perdão, ela já vai se formando aqui. Aí aqui eu já preciso tomar cuidado para eu ver aonde que eu quero que ela chegue, no tom que eu desejo. E você vê, com um pouquinho de massa, deu quantos gramas no total, Aline? 35. 35 gramas. A gente consegue utilizar muito pouco, a rentabilidade é muito grande e você consegue trabalhar tranquilo um cabelo mais longo também com essa mesma gramagem. Olha só. Olha só. Olha que perfeito que ele já vai... A cor já vai... A cor já vai... Eu estou vendo daqui, o pigmento já está se formando. Bacana. É tão impressionante quando você consegue visualizar isso, né? É. Que as cores vão se conversando, elas vão se criando, elas vão se formando. Muito bacana. Olha só. Aqui o tempo de pausa é visual. Eu poderia deixar, se eu fosse utilizar uma colorato para fazer um escurecimento de um cabelo, eu poderia usar ele nos 25 minutos como tonalizante completo. Como aqui eu quero tonalizar, só depositar pigmento ou neutralizar, o tempo de pausa ele é visual. Então, a partir do momento que eu termino a aplicação, eu observo que eu já cheguei no meu ponto que eu preciso de neutralização ou de depósito de pigmento, eu faço o enxágue total deste cabelo. Não precisa utilizar os 25 minutos de pausa, tá? Perfeito. Agora, a gente vai voltar lá para o lavatório. Nós vamos lavar esse cabelo e vou voltar com ele pronto para você ver como que ficou esse resultado, tá bom? Voltamos novamente agora com o resultado final da nossa cliente Tainá, com esse resultado incrível de iluminação. Deixa eu mostrar para você esse efeito de raiz esfumada sem esfumar com cor. Olha só essa técnica para aquela cliente que gosta dessa iluminação sem precisar fazer o esfumadinho de raiz com cor. Olha só, na técnica a gente consegue devolver toda essa naturalidade e esse trabalho incrível. Vira assim um pouquinho, Tainá. Ó, esse esfumado. Nossa, ficou maravilhoso. Maravilhoso. Perfeito. Olha a cor. Muito bom. Joga um pouquinho para trás. Olha assim. Isso. Olha esse movimento, esse contraste de cores. Quais os produtos que eu utilizei agora para fazer a parte de finalização e tratamento? Utilizei a reconstrução profunda da linha da Stremap. Quase caiu aqui na sua cabeça. A linha da Stremap e a reconstrução profunda deixei por 10 minutos. Lavei, usei o BlindaFuse para me dar todo um suporte de proteção térmica. Ele protege até 230 graus e dura na fibra por 14 lavagens, tá? Olha que bacana. É muito importante esse produto aqui. E depois eu fiz a parte com o Babyliss, escovemos e fizemos o Babyliss. E finalizei também com o powerzinho óleo. Olha a linha Triviti. Isso. E a linha do Triviti spray de brilho também. Para dar toda aquela polida na fibra para fazer com que ela ganhe brilho, com que ela ganhe movimento, sem deixar aquele cabelo com aspecto pesado ou carregado de produto. Olha o cabelo super leve. Eu vou mostrar aqui para você como que ficou dentro desse cabelo. Você vai virar ela para cá, para lá, né? Isso, vai virar você para lá. Isso. Gente, olha que incrível o encaixe dessas mechas, né? Onde você enxerga a profundidade, né? A sombra e a luz. Você consegue... Isso mesmo. Olha, Tio, como eu estou entendendo, está vendo? Você viu? Mas realmente, dá para a gente fazer a leitura da proposta mesmo que você colocou no início, né? Exatamente. Da large. Olha o contorno. E aqui já bem mais suave. E o contorno ela bem mais evidente. Que incrível. Olha. E como uma destaca a outra, né? E a impressão que tem é que ela está com o cabelo total, né? Todo iluminado. Isso. Mais criando a suavidade na raiz e mais nas pontas, né? Exatamente. E sem perder essa referência morena dela, né? Isso. Do cabelo mais natural. E aí? O que vocês acharam? Gostaram? Então, entra lá no YouTube. Segue de novo lá. Solicita... Esqueci a palavrinha. Eu já lembro como que é mesmo. O padrão de inscritores. Isso. Se inscreva lá no YouTube. Se inscrever no canal no YouTube. Continue. Gente, compartilhe o máximo que vocês puderem essa live. Que realmente o resultado ficou incrível. O trabalho do Tiago foi um trabalho muito esclarecedor, né? Passando informações muito simples, né? De uma forma muito simples pra que a gente realmente consiga absorver. Objetivas, né? Objetivas. Perfeito. Então, compartilhem. Sim. Deem um like. Se inscrevam aí pra vocês receberem também o certificado. E, Tiago, aí você faz uma pose bem bonita agora também. Sim. Tira a modelo rapidinho a massa. Fazer uma pose. Vamos lá. Pra as pessoas fazerem um print, né? Um print. De marcar. Vou passar um pouquinho assim, Tena, por favor. E quem quiser essa técnica também, posta o cabelo e marca o Tiago. Isso. Marca o detalhe hertech. Olha, gente, que incrível esse cabelo. Vamos lá. Pronto. Pronto. Muito bom. Maravilhoso. Pessoal, quero agradecer de todo o meu coração, né? Que vocês me acompanharam até o finalzinho desse vídeo. Obrigado mesmo. Que Deus adençoe e continue fazendo isso. Seguindo lá nossos trabalhos, nossos conteúdos. E tem muito conhecimento. E quero agradecer vocês todos aí. Um abraço. Um beijo em todos vocês. Quero agradecer toda essa equipe maravilhosa. Que dando suporte maravilhoso aqui pra gente. A gente chega aqui nervoso. Mas sai daqui com mais confiança. Obrigado a todo mundo. E até mais. Até mais.